Música 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 Cerca de 840 tapenses procuraram o posto de saúde do centro para fazer a vacinação contra a gripe H1N1 no último sábado, o dia D de vacinação. Na quinta-feira, 1.600 doses da vacina chegaram a TAPs para a campanha, mas nesta segunda-feira já não haviam doses disponíveis. A estimativa da Secretaria de Saúde do município é que 55% do público-alvo já tenha se vacinado. Espera-se que para esta terça-feira cheguem mais doses da vacina, para que ainda nesta semana as equipes de vacinação apliquem as doses em pessoas que não têm condições de sair das suas casas e que fazem parte do grupo prioritário. Música Música